O dedicado fisiculturista não segue um plano de treino específico, mas se certifica de treinar todas as partes do corpo durante a semana. Com uma altura de 1,73 e peso aproximado de 90 kg, Samuel tem apenas 10% de percentual de gordura corporal. Na África, os suplementos são muito caros, então Samuel tem uma dieta rigorosa, baseada em fontes naturais de proteína, como ovos, peixe e carne. E evita alimentos processados e refeições lixo, para manter seu físico definido. O vídeo completo está te esperando, acesse agora mesmo o primeiro link fixado nos comentários.